QUE TÔ MANO? Ê a Finex, acordei-te? Não mano, acabei-te cá agora no hotel mas está tudo bem com a tia e com a Joana. As genas entre mim e ela não andam nada bem. Não me digas que andaste com outra? Ah... aconteceu! Não há muitas como ela, para lá se voltam as coisas. Sim, é o que eu vou fazer. Só queria olhar para ti ao despertar. De manhã quando estivesses a acordar. Sente o teu cheiro com um beijo no pescoço. És irresistível mas mesmo assim eu não posso. És a mulher que me apaixona e me conquista. Todos os dias luto para que nosso amor exista. Já tentei de tudo, dei-te o mundo para me desculpares. Ela está-me a guarda e diz que nada vai voltar. Foi um erro, cometido no passado. Bebi demais, não me controlei. Foi errado. Voltar para mim. Desprender de tudo, para poder voltar atrás. Não fazer tudo o que fiz. Voltar a ter-me a paz. Fica comigo, juro que tudo vai mudar. Estou arrependido, não vou voltar a falhar. Se deu jeitinho com o toque de princesa. Não há maneira de te tirar da cabeça. Estou perdido. Deixar-me-te mostrar o quanto vales para mim. Se teu amor não consigo, é impossível pensar. Numa vida sem ti. Deixa-me te amar. Vou começar tudo o que eu perdi. Reconquistar. E voltar a ser feliz. Voltar a ser feliz. Voltar a ser feliz. Foi um erro, prometido no passado Bebi demais, não me controlei Foi errado Desprendi de tudo para poder voltar atrás Não fazer tudo o que fiz Voltar a ter minha paz Voltar para mim Voltar para mim É para mim, para mim, só para mim Voltar para mim Voltar para mim Foi um erro Voltar para mim